o vídeo eu não vou deixar o som porque talvez eu copiar isso dessa o som é mas enfim aqui eu disse nesse traidora basicamente eu não vou mais gostar do capítulo 3 que tá no vídeo vamos ver ok o vídeo começa com ele andando normalmente e assim isso que se instalar meu deus meu deus eu falei que tem um boneco lá de um dos smartphones que esqueci o nome a rua tá piscando ele entrou em um elevador velho entrou em um elevador o pulso aqui é uma porta é e os créditos ao criador vai estar na descrição mas enfim a pop a pop tem a pop aí não é uma boa ideia minha própria meu deus meu deus que se me esse meu meu deus meu deus eu não sei muito falar inglês muito bem também aqui não tô conseguindo entender o que eu tô falando ela foi atacada por mil e seis mano foi atacada por mil e seis ah não ah não fudeu meu deus eu não tô pegando ela tá sei que eu ia matar a gente eu tô seguindo eu tô seguindo a gente a gente caiu ok ok sim de novo o canal do criador tá na descrição ok gente segue a ele porque é lá que vem esses conteúdos que eu pratiquei o react tá na descrição então foi isso mesmo e falou uau